E lá no Rio Grande, a senhora será candidata à reeleição? Eu sou pré-candidata à reeleição. Mas não está fazendo campanha por enquanto? Faço questão de não. Apesar de uma posição raivosa e radical, querer colar exatamente em mim aquilo que eles fazem. E eu não faço. Mas se tenta botar um rótulo ali. Foi essa a vida que eu vivi nesses últimos dois anos. Foi uma vida barra pesada, barra muito pesada. Nós vamos conversar com a governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes.